Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, o jatinho particular do Neymar leva Bruno Marquezine para Paris. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, a dançarina Bruna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, se pronunciou no último domingo após supostas indiretas enviadas para Bruna Marquezine. Pois é, meus amores, tudo começou quando ela mandou um recado criticando alguns dos convidados do Numanai, esse show histórico realizado por sua esposa no último final de semana. Abre aspas, rindo muito desse povo que se acaba no Numanai e se até na fila do Afterfica, mas não postam stories do show pra não deitar para Ludmilla, fecha aspas, escreveu ela. E com isso, muitos fãs acreditam, pessoal, que a indireta teria sido para Bruna Marquezine e Jade Picon que estavam no evento, que não postaram nada sobre o evento. Porém, após esse desabafo, ambas divulgaram o evento em seus perfis. E após a grande repercussão, a esposa de Ludmilla, gente, negou, né, que a indireta era para as duas. Abre aspas, não surta, adora a Bruna e a Jade não teria motivo algum para isso ser para elas, fecha aspas, declarou ela. Pois é, pessoal, o que vocês acharam ainda desse pronunciamento da Bruna Gonçalves, né, sobre essa suposta indireta aí para Bruna Marquezine e Jade Picon? Já deixa nos comentários a sua opinião. Por outro lado, meus amores, o que está dando o que falar aí nas mídias sociais é que jatinho particular do Neymar leva Bruna Marquezine para Paris. Pois é, gente, de acordo aí com alguns internautas, o Neymar teria mandado aí o seu jatinho particular, né, buscar a Bruna Marquezine e levá-la aí para Paris ao seu encontro. E aí, gente, vocês acham, né, que realmente Bruna Marquezine embarcou aí no jatinho particular do Neymar para Paris? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Até o momento, esse assunto não foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezine não afirmaram nada a respeito.